E o que temos aqui? Uau! É um Happy Meal! Batas de galinha! Que nojo! Batatas fritas! Adoro! É tão gostoso! Posso comer até os dedos! E qual seria o sabor junto com chocolate? É para ser muito bom! Sim! Ah, é gostoso! Por que não mergulhar o pacote inteiro? Vou mergulhar tudo no chocolate e agora tenho ótimas batatas fritas de chocolate! Yum! Comer assim é muito feio! Terminou? É uma pena! Foi incrível! É ótimo que eu tenho um hambúrguer! Vou também mergulhar no chocolate? Vamos tentar? Hum! É tão bom! Quem diria? É impossível parar de comer! Que sorte sua! Eu tenho batas nojentas! Sim! E tem que comer, né? Mas se pensar, elas são divertidas! E já tenho algo na cabeça? Ah, é tão relaxante! O quê? Ah não! Tire isso da minha cabeça! É horrível! Aqui está a fonte! Vem à frente e come! Ah, tem que fazer isso! Espero que o chocolate faça algo para melhorar! Ih, é tão nojento até para olhar! Não! Isso foi horrível! O quê? Eu ganhei? Ah não! Que pena! Eu tinha sorte nessa vez! É um chupa-chups gigante! Vou mergulhá-lo em chocolate até o fim! Caramelo e chocolate são tão bons! Que gostoso! Já quero experimentar! Mas está faltando uma coisa! Sei! Granulado! Já é outra coisa! Gosto é bom e a vista é ótima demais! Vou fazer uma piada! Ei, olha pra cá! Vamos olhar isso com limão! Não vou sofrer sozinha! Não tem nada aí! Aqui está meu chupa-chups! Oh, é azedo! Sabe o quê? Come esses limões! Ah é! Detesto comida azeda! A última esperança é o chocolate! Espero que ele ajude! Vamos lá! Não deu! Os limões são super azedos! Mesmo com chocolate! É um pesadelo! Mas tem que comer! Bem, já comi quase todos! Ainda restou um último! E eu terminei mais chupa-chups! Estavam bem gostosos! E ainda tinha chiclete! Foi divertido! Deixe-me abri-lo! Eca! Que peixe horrível! Que pesadelo! E o que você tem aí? Mostre! Espero que seja algo gostoso! Ah sim! É um cachorro quente e ótimo! Nem olha pra ele! Seu peixe está esperando! Mas ele é completamente cru! E cheira mal! E eu... É mesmo! Tenho prendedor de roupa! Vou tampar o nariz com ele! Assim é melhor! Vou molhar peixe na fonte! Mas peixe com chocolate certamente não é uma delícia! Então vou ter que experimentar! Vou dar uma mordida nessa coisa nojenta! Não é melhor comer o peixe inteiro! Isso aí! Não preciso disso! Ah não! Essa espinha de peixe nojenta está voando pra... Minha! Por que você fez isso? Sinto muito! Bem, eu tenho cachorro quente! Agora vou mergulhar ele no chocolate e comer inteiro! Assim como você fez com o peixe! Ah é? Tá bom! Quem diria que eles combinam tão bem? Eu não quero ver isso! Que indecente! Vamos lá! Abra! Oh não! É limão e ostras de novo! Ostras com chocolate parece terrível! O que você tem? Ah eu tenho Marmol Chos! Oh! E é a combinação perfeita! Marmol Chos e chocolate! E os granulados? Que sorte minha! Delícia! É um sabor inacreditável! Fantástico! Eu também quero um... Não, não, não! Coma sua ostra! Continua! Que nojo! Ok, vou mergulhá-la no chocolate! Talvez fique mais gostosa assim! É horrível! Vou desmaiar com essa coisa nojenta! Eles são lindos! E você? Vá em frente e continue comendo! Ok! Vou colocar as duas na fonte de uma vez! Quero me livrar disso o mais rápido possível! Sim, essa é a coisa mais nojenta que eu já comi! Elas são tão feias! Hmm, nojento! Fiquei toda arrepiada, mas consegui! Eu já terminei o meu! Então... Oh, não! É outra coisa nojenta de novo! É cebola! O que você tem aí? Vamos dar uma olhada? Nem sei! Oh, biscoitos incríveis da M&M's! Maravilha! Eles têm um cheiro tão bom! Vamos começar! Vou mergulhar um biscoito no chocolate! Assim! Hmm, docinho! Dê para mim! Por favor, por favor, por favor! Não coma suas cebolas agora! E eu vou me deliciar com esse sabor maravilhoso de biscoitos! Não posso parar! Vou mergulhá-los no chocolate e comer dois de uma vez! Hmm... Ah, uma delícia dupla! Eu também gostaria de um! Agora tenho que comer minha cebola! Que cheiro horrível! Vou mergulhar ela no chocolate para melhorar o gosto! Talvez eu possa lamber o chocolate e não morder! Não tem que morder! Ai, isso é tão nojento! Sim, isso é realmente horrível! Vou chorar agora! Aqui! Peguei alguns watanapas! Obrigada! Eu realmente preciso deles agora! Vou comer você de qualquer jeito, cebola na janta! Não acredito que consegui! Você está bem? O que está errado de você? Pô! Desculpe! Eu não queria! Aí vem o prêmio! Uma fonte de chocolate! Vão desenhar com os marcadores especiais! Sem mãos! Estão prontas? Começou! Temos que pegar os marcadores com nossos dentes! Uau! Isso é um desafio! Sim! Consegui! Eu sabia! As meninas já fizeram tudo! Preciso apressar! O meu desenho é melhor! É isso mesmo! Mais! Isso é tão difícil! Mas estou me esforçando muito! Não! Não está ficando bom! Tenho uma ideia! Vou tentar desenhar assim! Achei uma solução ótima! Eu também posso fazer assim! Ah! Vou cair! Isso mesmo! Não é engraçado! Eu vou lhe mostrar! Tive uma ideia! Vou pegar uma pena e cocegar no nariz dela! Ah! Meu desenho! Não sei de nada! Não é engraçado! Toma isso! Isso é tão nojento! Eca, sáliva! Ela está bem manchou minha obra-prima! Vou estragar seu desenho também! Bem, 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 meninas! O tempo acabou! Mostram suas obras! Olha para meu desenho! Que coisa terrível! E este é ainda pior! Mônica, seu é bom? Vamos! Parabéns! Uma fonte de chocolate de verdade! É tão gostoso! Você pensa no mesmo? Nós também queremos experimentar! Hum... Tá bom! É uma delícia! Já acabou? Meninas! Que cachorrinho mais fofo! É um cocô? Vamos começar? Não quero desenhar isso! Não quero desenhar isso! Calma! Eu posso fazer isso! Ah, que ideia! Sim! É um cheiro forte da minha meia! Mas vou pintar com os dedos dos pés dessa vez! Ah, não consigo respirar! Tomara que ela... E eu vou desenhar com os meus cotovelos! Ah! Meu marcador sumiu! Tenho que pegar o novo imediatamente! Ah! Ah! Não consigo! Ah, Mônica já desenhou tudo! Acabou o tempo! Entregue suas obras! Mais ou menos... Mais ou menos... Hum... Ah! Ótimo trabalho! Ei! Onde estou? Ah, no desenho... Certo! Como está indo? Horrível! Segure o cocô! Come on! Ah, não! Para o quê? Isso é tão nojento! Vou ter que provar! Ah... 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 Oh, delicioso! Um chocolate! Meninas! É muito gostoso! Você quer um pedaço? Querem? Mônica? E aí você? E aí? Tudo bem! Vou comer mais! E agora uma nova tarefa espera por vocês! Um peixe! E vocês vão pintá-lo com molhos! É muito gostoso! Boa sorte! O tempo está contando! Let's go! Vou começar com o molho de queijo primeiro! Isso vai se funcionar para com a amarela! Agora vermelho, verde e branco! Muito bem! Estamos prontos para começar! Desculpe! Isso foi um acidente! É a hora de começar! Eu fico com o ketchup! Que cor tão rica! E que textura! É perfeita! O molho de vaso é bem perfeito para o meu peixe! Opa! Não tem tinta o suficiente! Vou ter que pegar outra cor! Vermelho também serve! Sim! Agora esta cor! Mais detalhes! Mais uma cor! Ah! Que lindo! Um peixe maravilhoso está chegando! Não consigo fazer nada! Eu sei o que fazer! Vou usar todos os meus cinco dedos para acelerar as coisas! Ah! O que tem cheiro tão bom! Vou tentar um pouco! Hum! Um pouquinho não vai funcionar! É bom demais! É! Gostoso demais! E junto com o ketchup é melhor! Ah não! Meu desenho está arruinando! Tempo acabou! Mostrem os seus desenhos! Este está muito bom! Isso é ruim! Por que você não desenhou nada? Pegue um peixe podre! Tem cheiro muito ruim! Que nojo! Bom apetite! Tive uma ideia! Vamos fritá-lo! Ups! Acho que estou exagerando um pouco! Vamos começar a esquentar! Ups! Tudo bem? Ae! Pronto! Pode comer! É uma verdadeira peixe! É uma verdadeira peixe! Delícia! Está vendo essa gracinha? Que fofo! Ok! É a hora de pintar um gatinho em seu rosto! Você está pronto? Tempo começa! Miau! Eu adoro gatinhos! O nariz está pronto! Agora vamos acrescentar os bigodes de gato e as orelhas! Eu poderia ser uma ótima gatinha! Cinco segundos e está pronto! Vou colocar flechas em meus olhos e com certeza um rosto! Sou um especialista em maquiagem! Olhe para ela! Isso não é justo! Como ela é uma gata! Hum! Vamos assustá-la com água! Vamos lavar toda a maquiagem legal! Ah! Para de fazer isso! Minha maquiagem ficou arruinada! Isso não é justo! Isso foi divertido! Tenho uma ideia! Ei, Lily! Você não está fazendo bem! Deixa eu me ajudar! Certo! Deixa aqui! Deixa aqui! Deixa aqui! Pronto! Você está uma ótima gatinha! Cadê os meus óculos? Obrigada! Acabou o tempo! Deixa eu ver seu rosto! Mamãe! Muito assustador! E o que uma pirata está fazendo aqui? Que pirata? Essa Mônica! Mônica! Você foi a melhor! Vou ter que lhe dar essa gracinha! Vem pra cá, fofinho! Eu acho que sou alérgica! Está tudo bem, Mônica! Nós vamos cuidar dele! O que você está fazendo aqui? Trazer uma cobra escondida? Saiam do hospital! É proibido! O que? Não vou poder levar meus caracões fofos! Oi, Justin! É a sua sopa favorita para almoço! Até mais tarde! Ah, esse cozinheiro me deu uma ideia legal! Vou usar a roupa de chefe e esconder minhas amiguinhas debaixo do cloche! Como se fosse o almoço dos pacientes! Ficam quietinhos, meus amores! Agora vou trocar a roupa! Esse uniforme é bom! Vamos lá! Oi! É a hora de almoço! Claro, pode passar! Eu trouxe o almoço! Você vai comer uma delícia! Tem um mingão muito bom pra vocês! Pode colocar as mãos nele agora! Tem algo gostoso! Tem um prato especial pra você! O que você acha de caracões? É uma brincadeira! Nunca farei mal a vocês, meus bonitos! Obrigada por sua gentileza! Adoro bebês! Tenho um brinquedo para ele! Vamos brincar! Você gosta de minhuz? O que? É um macaco? Ops! Não pode entrar no hospital com os animais! Desculpe, parece que foi uma confusão no zoológico! Mamães! Quem é a linda paciente que veio nos ver! Não consigo tirar meus olhos dela! Oh! Eu me apaixonei! Obrigada para sua gentileza, meninos! Eu amo você! Aqui é meu beijo! Pegou! Ufa! Nunca foi tão fácil! Nossa senhora! Que deusa desceu ao meu quarto! Estou recebendo muita atenção hoje! E eu só queria levar meus fofinhos para o hospital! Para não ficar tão sozinha! Falando dos meus amigos favoritos! Aqui estão eles! Os meus amstas fofos! Vejam como eles são fofos! Amstas! Não! Eu não vou dividir o quarto com essa louca! Para aqui! Você viu que não tem permissão para passar com os animais? Então me dê o rato! Ele vai esperar aqui! Eu não posso deixar minhas baratas favoritas! Isso mesmo! Tive uma ideia brilhante! Vou colocar elas no pote! E esconder na bandagem da minha cabeça! Olá! Uma árvore caiu em cima de mim! Agora estou com um galo feio na cabeça! Preciso ver um médico imediatamente! Claro! Pode passar! Olá, vizinha! Oi! Meu nome é Rachel! O que aconteceu com você? Você machucou a cabeça? Isso! De jeito nenhum! Eu escondi meus amiguinhos assim! Vou lhe apresentar a elas! São minhas baratas favoritas! Baratas? Olha! Elas são fofas! Vou colocar elas aqui no seu braço! Seu braço está quebrado! Por favor, para! Não quero tirar! Um minuto! Você não pode entrar com os animais! Mickey, não tenha medo! É um homem grosso! Para quê? Não tem animais, mas tem um braço quebrado! Desculpe! Pode passar! Mickey, não vou deixar você aqui! Tenho uma ideia! Você pode entrar pela ventilação! Você pode passar por todos os canos! E eu vou te encontrar lá! Olá! Eu vou para a quarta seis! E cadê o seu rato? Me mostra a sua bolsa! Agora sim! Pode passar! Consegui! Olá! Calma! O quê? Mickey, vem para cá! Eu tenho água para você! Um pedaço de seu queijo favorito! Vem para cá, meu amor! Meu fofo! O quê? Mamãe? É um rato! Tira ele daqui! Eu tenho muito medo de ratos! Eles são tão nojentos! Não escuta, meu amor! Ela não está falando de você! Você é uma coisa mais linda do mundo! Bem! E você está planejando levá-lo para o hospital? Não pode! Me dê isso aqui! Vai ficar aqui! E você vai para o médico! O quê? Não pode nem trazer peixe! Tenho uma ideia! Eu vou colocá-los em soro! Ninguém vai descobrir meus adoráveis peixes! Pronto! Podemos ir! Vai dar tudo certo! E se você for sofrer nele? Ai! Aonde você está indo com isso? Volta para o quarto! Tem certo! Vovó! Eu vim te visitar! Estou muito feliz, Tívia! Olha o que eu fiz para você! Muito obrigada, Vovó! Esse não é meu estilo, mas tudo bem! O que você tem ali? Já te mostro! Eu trouxe seus peixinhos! Dori e Lori! Que bom que você trouxe eles! Minha garganta está doendo de novo! É melhor tomar um pouco de água! O que está mexendo na minha boca? Peixe? Sério? Malandros! Ops! Olá! Um minuto! Olha aqui! Não pode levar um animal! Deixa aqui! Tchau, meu amor! Oh, cara! Não pode trazer animais? E o meu gatinho? Não vou dar meu animal para ninguém! Bingo! Vou fingir que estou grávida! Parada! Preciso ouvir o seu bebê! Posso? Está bem! Olá, bebê! Senhora! Por que estou ouvindo esse som? O que tem lá dentro? Sabia! Tentaram me enganar? Não saia daqui! Ops! Eu vou! Eu vou! Estava sonhando com trabalho! Oi! Você não pode entrar aqui com uma cobaia! Aqui está a senhora! E sem lágrimas, pode ir! Não posso levar um animal ao hospital? Eu tive uma ideia! Posso levar meu amigo verde escondido com um lenço! Posso esconder e ninguém vai perceber! Ai, que dor de garganta! Parada aqui! Vocês acham de verdade que vou cair nessa? É proibido! Enlouqueceram com esses animais! Deixa aqui! Vai pegar de volta! Enlouqueceram com esses animais! Esائilas! Bonnın Sul! Espero! Euphorce! Boa! 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 Biê!